Mas aí, conta como é bom. Ganhou dinheiro, ele fez história, né? Fala do menino. Exatamente, fala do menino. Você é muito puxa-saco, cara. Não, pô, mas é verdade, pô. Aí a gente tem que falar. Pô, na hora que precisou, e aí a gente falou ano passado também. Quando precisou, ele fez o gol. Aí ano passado foi pra final. Quando precisou, ele também fez o gol. Então não pode botar na conta dele. Não, com certeza não tá na conta dele. Você que gosta, tá? Deixa eu jogar uma polêmica. Essa foi sensacional. Hoje tava vendo a ESPN, o Sormani falou o seguinte. Tem que mandar embora Gabigol, Bruno Henrique e quem que ele falou também? Agora eu vou esquecer o terceiro, mas, pô. Cara, eu vi hoje também. De igual. Não, não, não. O Sormani mandou embora todo mundo. Não foi só isso aí, não. Mas aí eu vou ter que concordar, cara. Pô, quebra um rival, tá ótimo. Pro Galo é maravilhoso, pô. Vai dar todo mundo embora, pô. O cara bebeu cachaça, né? Inclusive, quero muito que o Sormani venha no Force Sports Club também. Isso, também. Mas assim, eu discordo completamente. Desse negócio aí. O Flamengo tá uma zona, tá? Tá uma bagunça, tá? Mas assim, você não dispensa Gabigol e Bruno Henrique. Você é louco, é exato. E renova com o Rodinho, né? E renova... Porque assim, pra começar, a fortuna que o Flamengo pagou no Gabigol, né? Já começa por aí. E, irmão, o cara é um dos jogadores mais... Que tem maior identificação com o torcedor nos últimos tempos do Flamengo. E assim, o Flamengo tá merda, mas ele tá lá fazendo gol. Sabe qual é noizinho? Ele foi artilheiro no Campeonato Carioca, cara. Além de tudo. Ele já fez nove gols essa temporada. Fez gol na final do Fluminense. Fez gol na final do Libertadores. Ele pode ter seus problemas lá, mas o Gabigol não sabe onde faz jus ao nome, né? Eu acho que ele não é chinelinho, porra. A última coisa que você passou do Gabigol é chinelinho, porra. Acho que aí não, assim. O que que quer dizer chinelinho? O cara que desagrega, assim, que... Não, desagrega não. O cara que, tipo... Preguiçoso, né? Então... Preguiçoso, é. Tá nem aí. Vai de chinelo. Chega de chinelo pra treinar. Esse não é o perna? É o perninha. Pode ser também. É tipo isso, é tipo isso. Vai tá perna. E o Gabigol ainda falou, porra, galera, vamos acreditar. Eu acho que é pelo contrário até, cara. Eu acho que... Mas assim, você falou de perninha. O Rodinei também é o que agrega, tá? Porque todo mundo gosta de Rodinei, cara. Todo mundo, velho. Não pode falar mal do Rodinei. É, Rodinei lindo, porra. Ele é lindo. Cara, não tem como. Coraçãozinho no cabelo e tudo, não tem como. Tem que contratar mesmo, dois anos mesmo. Com a cara do Davi.